Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube Hoje vamos ao teste tão prometido do PUBG e do Free Fire no Dodge Y8 Então vamos começar pelo PUBG e o próximo vídeo que vocês vão ver é do Free Fire Mas vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês como é que está configurado o jogo no celular E eu já adianto, cara, esse celular aqui custa 300 reais Então, segura o coração e vamos ver como é que ele roda no Dodge Y8 Percepção que eu tive Essa telinha de load demora muito mais nesse aparelho do que nesse aqui em comparação Esse aqui é o AMD GF1, se você quiser ver o vídeo tá aí no card Eu testei também o PUBG e o Free Fire no F1 Principalmente essa telinha aqui também, demora um pouco Então qualquer coisa eu vou dar um corte na edição agora Lag na tela inicial Isso eu achei muito feio Nossa, isso aqui é todo lindo, olha Que coisa bonita Lag na tela inicial Mas vamos ao que interessa, que é o jogo Você não vai ficar na tela inicial, imagino eu E eu queria pedir desculpa, gente, por não ter feito esse vídeo antes Mas a vida tá uma loucura e eu tive que Fazer algumas coisitas Antes de poder gravar Ok, aqui estamos nós E vamos Eita, quando carrega o pessoal que dá lag É quando carrega o pessoal, cara Quando carrega o pessoal dá muito lag Principalmente, ó Aqui tá até que tranquilo Vou te botar o volume, né Pra você poder escutar um pouco Acho que assim tá bom Bem, é... Aqui no... No PUBG Eu coloquei tudo, tudo que era possível no mínimo, tá Não tem nada aqui que esteja no médio Nada, nada Tudo no mínimo Eu não esperava que esse jogo rodasse Pra começar a conversar com vocês aqui Então assim, só dele tá rodando Já é uma surpresa muito boa pra mim Então eu não quis nem abusar muito Você vê que o lag ele existe, tá Aqui nós estamos pulando Você tá vendo que tá bem engasgado Assim... Não é uma coisa... Tão natural Minha câmera tá gravando 60 frames por segundo Então assim... Não é nem possível problema de câmera Essa lentidão Só pra vocês terem uma ideia Mas vamos pousar aqui Quando pousa, carrega o mapa Quer dizer, carrega as texturas, ó Pousei Aí, ó Carrega Quando carrega fica um pouco melhor Vocês vão ver agora que... Tá jogável Do jeito que tava, não tava Do jeito que estava antes de pousar Não dava pra jogar Mas aqui já dá É... Armado nós já estamos Vamos ver agora Aquele espaço Ai A fila da Caramba, velho Que cara ruim de morrer Puto, tinha amiguinho Tinha amiguinho Certeza Vocês escutaram Meu, eu sou muito ruim nesse jogo, cara Eu fico impressionado com isso Não sei como é que vocês gostam de assistir isso aqui Minhas gameplays Porque, meu Deus Meu, o jogo acabou de começar O cara tá com mais armamento ali Que o exército da... Nova Guiné, velho Deixa eu perguntar Vocês que tem... Vocês que tem... Se eu lá conheço esse tipo de... Eita Eita, eita, eita Aonde, meu Deus Nossa, meu Deus Olha o velho, cara Papito Nossa, eu tô... É... Vocês que tem celular com essa disposição aqui 18 por... 19 por 9, né? Vocês tem um problema de touch no... No PUBG também Porque esse aqui tá um inferno, cara Olha Ó Ó Tem que per... Ai Cacete Cadê o cara? Nossa, eu tô morrendo Nem tô vendo o cara Min... Cara Headshot, mano Deixa eu segurando Diz que eu tô com o touch... Zoado Bem Vamos fazer o nosso... Famoso passeio de carro Já que, ó Eu não sei porque que o touch tá bugando Pra eu pedir carro Pior que eu fiz um teste de touch no celular E quando eu fui... Ver se tava tudo aqui Eu testei também E tipo, o teste de touch tava... Tranquilo É um ponto também pra olhar na hora da análise Que eu tenho que fazer de celular também E eu espero não enrolar muito Bem Experiências É... Ai, eu vou matar esse cara Seu pelado Fil... Ha 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 É... Experiências É... É um celular barato, cara Assim Eu não recomendaria você A não ser que realmente esteja em difícil situação Eu sei que nem todo mundo pode desembolsar ali 600, 700 reais Mas assim, cara Se o seu intuito é jogar E essas coisas Tenta pegar talvez um midi de power Que saiu aí por 600 conto 600 reais Assim Eu vou deixar o vídeo no card também Tenta pegar um celularzinho mais assim Porque esse celular aqui, cara Sinceramente É GPS É WhatsApp É pra você dar pra sua avó Aprender a mexer Pro seu filho Não é pra jogar, cara Porque, assim Você viu Deu um lag do caramba Quando tinha mais de duas pessoas atirando Porque tinha um cara lá Não sei se vocês repararam Que ele tava Atirando em alguém Enquanto atirava em mim Quer dizer Alguém tava atirando no cara Que tava atirando em mim Então, tipo Eu não acho interessante, assim Você pegar um celular pra jogar E pegar isso aqui A não ser que você queira muito Não, eu quero Porque eu não tenho dinheiro Pra comprar outra melhor Tá bom Pega Só que Você tá vendo que você vai sofrer Não vai sofrer Porque ele tá rodando Sim Tô exagerando Também sofrer Mas Quando você tiver mais de uma pessoa atirando Por exemplo Pode ficar um pouco ruim Principalmente se você E vai acontecer se você jogar com amigos Você e seu amigo Talvez atirem ao mesmo tempo Então, assim Não sei Fica aí a cargo De cada um medir O que acha melhor E O que Pretende fazer Na minha opinião Eu iria Na linha do Digi Power Ou algum desses Não precisa ser o Power Em específico O cachorro tá vivendo Isso que ele era gravado domingo Oito horas da noite Mas enfim Gente Bem Acho que eu vou terminando por aqui o teste Deu pra vocês perceberem Terem um pouco de noção Como é que roda Vocês viram o lagzinho que deu Quando foi carregar a textura Minha opinião Pro PUBG Compra um Digi Power Vocês vão ver no Free Fire E como é que esse jogo vai se comportar Mas Me diz aí o que você achou Da câmera Do jogo em si Deixe seus comentários Suas dúvidas Suas sugestões Suas críticas Enfim Comentem aí o que vocês quiserem Façam uso da seção de comentários O link dele tá aqui na descrição do vídeo Junto com o seu unboxing Caso te interesse Ok? Não mais Foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like E também se inscrever no canal Caso não seja Redes sociais do canal Tão na descrição Grupo do canal E também meu Instagram Caso você queira me seguir lá Pra tirar alguma dúvida Bater um papo O grupo do WhatsApp Já tá lotado Então Vai ser meio difícil Eu não vou criar outro grupo Porque eu já não tenho tempo pra um Imagina pra dois Mas Foi isso Valeu Falou E até o vídeo do Free Fire No Dodge Y8